O que é isso aí? A gente tem que ir embora E agora? Porra! Para! 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 Tá sorrindo aí? 560! Acabou! Acabou! Chega! Vou falar do... Vou falar do colo! Oh velho, foi... Foi de narnia, Padilha, não repito isso não, vou até salvar. Meu Deus, véi! Para, amado, ainda escorregou um pouquinho na última curva, vinha talvez um pelinho mais, mais rápido. Caralho! Oh velho, é muito difícil. Sem zoar é muito difícil. Tem que... Esses caras que fazem 551 tem que... Sei lá, botar o cu aí. É muito difícil. Narnia, véi.